Jesus pegou o amigo dele, você vai restaurar meu amigo pegou o amigo dele, trouxe o amigo dele pra fora agora Jesus pede pra comunidade, Jesus pede pra quem está em Betânia Jesus pede pros irmãos, Jesus falou assim, a minha parte eu fiz vocês não sabem ressuscitar ninguém vocês não sabem perdoar pecado de ninguém vocês não sabem lavar ninguém com misericórdia vocês não sabem trazer a vida a quem está morto eu fiz o que vocês não sabem fazer agora eu vou pedir pra vocês fazerem o que vocês sabem desamarre-o 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 Jesus, desamarre-o porque lá em Betânia amarraram o pé do Lázaro e se eu te disser que tem amigo de Jesus com o pé amarrado ele passou por uma condição espiritual e familiar alguém amarrou o pé deles, você não pode mais você não pode mais andar você não pode mais trabalhar você não pode mais fazer Jesus está dizendo, como não pode se eu ressuscitei? como não pode se eu restaurei? que história é essa que o Lázaro não é pastor mais? irmão, quem é pastor vai morrer pastor pode morrer dentro do bar é um pastor que está morrendo não tem como você arrancar de um pastor se ele é pastor não tem como você desconsagrar quem Deus consagrou ele pode sair de casa mas ele nunca vai sair ele nunca vai deixar de ser o que Deus fez ele ser nunca que negócio é esse? não pastor, não pode cantar nunca mais porque fez algo feio nem depois de Jesus restaurar, não pode então quer dizer, então que nós colocamos pecados imperdoáveis nas pessoas? então quer dizer que ninguém merece uma segunda chance? então quer dizer que ninguém merece voltar a ter saúde? Jesus disse, desamarre-o eu quero que você levante as suas duas mãos aos céus fecha os teus olhos Deus vai desatar os pés de alguém aqui esta manhã Deus está soltando os pés de alguém para dizer ande caminha volte a andar volte a correr volte a percorrer Deus me trouxe aqui esta manhã para dizer que os teus pés não ficarão atados Deus me trouxe aqui esta manhã para te dizer que os teus pés não ficarão presos Deus me trouxe aqui esta manhã para dizer que Satanás não vai te amarrar em nenhum lugar nesse mundo Satanás não terá poder de te amarrar nas drogas nem na prostituição nem no adultério nem no bar nem nas drogas Jesus está falando com alguém esta manhã eu vou desatar o nó eu vou soltar eu vou mandar te desprender eu quero você caminhando na minha presença Lázaro eu quero que você me receba quando eu chegar em Betânia eu quero entrar na tua casa eu quero me hospedar na tua casa eu quero comer na tua casa eu quero dormir na tua casa eu quero te abraçar de novo Deus te trouxe aqui esta manhã para te dizer uma coisa eu não vou te perder eu não vou te deixar eu não vou te abandonar eu não vou te esquecer eu vou atrás de você eu vou te buscar eu vou renovar tua vida você crê nisso diga glória a Deus